Geralmente a vida dos monges é uma solidão e silêncio, de reflexão e oração, uma na qual tentam afastar todos os males dos homens. Mas poucos conseguiram como Maxime Kataradze, um monge da Georgia que vive no topo de uma montanha acessível apenas por uma escada de 40 metros. Maxime decidiu se recolher a um Pilar Katiki, depois da dissolução da União Soviética, e de uma vida de sessos. Depois de ter sofrido pressão, soube que devia seguir sua vida, e decidiu se afastar de tudo e viver uma vida rigorosamente espiritual. Maxime está há 24 anos vivendo mais próximo do céu e de Deus. Sua vida inspirou tantas pessoas que até fizeram uma comunidade aos pés de Pilar Katiki. Maxime os visita ao menos duas vezes por semana. E eles enviam comida e os outros produtos através de um complexo sistema de polias. Mas ninguém além de Maxime tem permissão para subir lá. Se por acaso alguém desejar, deve ter a aprovação de Maxime e passar por um processo de purificação e reflexão. No qual terá de rezar 7 horas por dia, durante duas semanas, e assim que o sol nascer. Só uma pessoa com tal temperança e devoção, poderia subir-se e juntar a Maxime. É desta forma que o monge da Georgia encontrou a paz. É desta forma que inspirou outras pessoas a encontrarem a paz. Ele passou fome, sofreu as inclemências da natureza, mas encontrou algo maior, e mais forte que ele. E atingiu as inclemências da ha masterpiece. iA